Quer sentar? Quer sentar? Quer sentar? Senta devagar, senta devagar Senta devagar, senta devagar Quer quicar? Quer quicar? Quer quicar? Quicar devagar Fica devagar, fica devagar Fica devagar, fica devagar Danadinho, CD de Caxias, Daniel e Estilo Céu, Pablo Versão, Farra Vip, Pedro Jorge ou Moral de Teresina Liga o paredão que a novinha quer ficar, abre essa mala que a novinha quer sentar Quer sentar, quer sentar, quer sentar, senta devagar É agora JP, TR Produções Senta devagar, senta devagar Estúdio Fit, é agora bebê Senta devagar, vai quicando bebê Quer quicar, quer quicar, quer quicar, quica devagar Rei do tênis Quinta devagar A loja do barbeiro Quicar devagar Construtora do Imalonio Tinho Quicar devagar Pedro Cedês de Maracanau Platao Gelado Iago Cedês Jovem do Cedês Marcos Osano Gráfica Print Max Marcos Osano Gráfica Print Max Marcos Osano Marcos Osano